Música Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. No mesmo mês, em 1991, passou a vigorar no Brasil o Código de Defesa do Consumidor. São 10 os direitos considerados básicos do consumidor. Proteção da vida e da saúde, educação para o consumo, liberdade de escolha, informação, proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, proteção contratual, indenização, acesso à justiça, facilitação da defesa dos seus direitos, qualidade dos serviços públicos. Olá, o programa Ponto de Encontro está entrando no ar. Nesses 23 anos de atuação do Código de Defesa do Consumidor, muita coisa mudou no cenário brasileiro. O advento da internet, por exemplo, transformou as relações entre clientes e empresas. Os nossos convidados para o tema de hoje estão no estúdio. Maria do Carmo Honório, juíza titular da primeira vara do Juizado Especial Cível de Campinas. E Luiz Guilherme Soares Mazieiro, professor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Agradeço aqui a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu te agradeço pelo convite. Obrigada. Nesse Dia Mundial do Consumidor, há o que se comemorar? Eu acredito que sim. Temos uma experiência bastante vasta, bastante reclamações, mas também muita criatividade e soluções diversas. Avançamos muito, Luiz? Sem dúvida. Eu vejo que desde a criação do Código de Proteção ao Consumidor, posteriormente com o advento dos juizados, o consumidor só teve a ganhar. Então, o direito do consumidor se sedimentou mesmo como um ramo autônomo do direito, com força própria, com mecanismos próprios, ferramentas próprias e está cada vez melhor. E as empresas? Elas, de alguma forma, elas se organizaram para respeitar mais o consumidor? Ou ainda há uma dificuldade nessa relação empresa-consumidor? Infelizmente, ainda existe essa dificuldade, principalmente com essa nova modalidade de atendimento pelo telefone, os chamados call center, né? Os consumidores reclamam muito do descaso, da inércia dos fornecedores de produtos e serviços. Então, há muito que se aperfeiçoar em relação aos sacos e o atendimento pós-venda, para que realmente o consumidor se sinta protegido, se sinta respeitado pelos fornecedores, de modo geral. Então, esse amadurecimento deixa a desejar? Em relação às empresas, infelizmente, eu vejo que não são todas as empresas que têm realmente aquele vínculo de agradar o consumidor. Em alguns casos, o que parece é que ele vai vender uma única vez ou vai firmar um único contrato. E, em alguns casos, algumas empresas, elas adotam políticas que não pensam no dia posterior. E aí entra a figura do Poder Judiciário e de outros órgãos de proteção para tentar garantir da norma estabelecida. Exatamente. O que a gente percebe é isso. As empresas vendem, vendem e não cuidam do pós-venda. Ela não se preocupa com o nome que ela teria, né? Na realidade, a proteção do consumidor, no mundo ideal, ela não precisaria existir, porque o maior patrimônio da empresa é o nome dela e o mercado que ela explora. Mas, infelizmente, não são todas que têm essa preocupação ainda. E é muito importante o atendimento administrativo, porque se a empresa tem esse cuidado de gerir essa questão de atendimento administrativo, o consumidor, ele vai ficar mais satisfeito, ele vai voltar a comprar na mesma loja, vai solicitar serviço da mesma empresa, o que não ocorre, né? Se ele se sentir desrespeitado, se ele se sentir rejeitado de alguma forma, né? Ele vai procurar o concorrente. E como é que vocês avaliam as empresas que se comportam dessa forma ainda, né? No mundo que a gente está vivendo, de consumo, de competitividade? É duro a gente... É difícil você compreender qual que é a política que move a empresa com esse comportamento. Então, eu acredito que a compreensão, ela depende muito da política de desenvolvimento da empresa. Aí o que a gente tem que tentar fazer é encontrar mecanismos que coibam ou impeçam práticas abusivas, um comportamento não desejado. Então, a gente parabeniza quem tem um comportamento adequado e quem não tem um comportamento adequado, ele vai se sujeitar aí às consequências do que o próprio sistema estabelece. É verdade. A gente está falando de uma forma geral, porque é o que chama mais atenção, mas realmente algumas empresas já se preocupam com a gestão do seu pessoal, já se preocupam até com gestão de ações cíveis. Eu tenho projetos no meu castório que eu desenvolvo com grandes demandadas. São empresas que realmente se preocupam com o atendimento do seu consumidor. Então, ela se propõe a resolver o conflito pós-venda, principalmente pós-venda, né? Ou o conflito que se estabelece com algum cliente, eles tentam resolver da maneira mais rápida possível. Algumas empresas até se antecipam às ações judiciais para evitar a judicialização do conflito. Isso é muito interessante, porque depois que há a judicialização, o consumidor fica extremamente insatisfeito e a imagem da empresa fica maculada. Todo mundo perde, né? Exatamente. Eu tenho a impressão que os administradores das grandes demandadas não têm noção da imagem negativa que elas passam para a sociedade. Quando os consumidores começam, de forma reiterada, a reclamar dos produtos, reclamar dos serviços e não encontram um respaldo nesse momento do pós-venda. Quais são os principais setores no país, mas assim, recortando para Campinas, recordistas de reclamações? Até nós conversamos em outra oportunidade. É impressionante como as empresas do setor de telecomunicações, as empresas de construção civil, principalmente em virtude do boom imobiliário que nós vivemos. E os bancos também continuam liderando os rankings de grandes demandados. Mas nós já temos bancos, não vou citar nome por questão de ética, mas nós temos bancos que já perceberam a mácula que essas demandas criam a sua imagem e já nos procuraram. Então, estamos desenvolvendo alguns projetos de gestão de ações cíveis com bastante sucesso. Um dos bancos, inclusive, reduziu o acervo dele aqui em Campinas em 70% e nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho para diminuir a judicialização dos conflitos, porque eles estão tentando atender melhor administrativamente. Então, já no SAC tem pessoal já qualificado para atender o consumidor e resolver e evitar a propositura de uma ação judicial. Aí, no caso, principalmente, são queixas de taxas indevidas? Taxas, cobranças indevidas. Nós temos muitas reclamações em relação à inserção do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tipo SCPC, Serasa. Contratos que não foram celebrados e a instituição bancária acredita o valor na conta do consumidor sem o pedido e, posteriormente, passa, por exemplo, a realizar descontos no benefício previdenciário. Isso é muito corriqueiro, é muito comum. Que loucura, hein? Então, é um problema. É, hoje em dia, até muitas vezes as pessoas pagam as suas contas antecipadamente. Então, nós falamos entre nós que o sistema é burro, porque se o cliente paga antecipadamente, ele não consegue ler o pagamento. Aí, depois, eles não dão baixa e, posteriormente, o nome do consumidor é inserido no banco de dados do órgão de proteção ao crédito. Isso, nós já sabemos, é fato público e notório, que causa uma restrição de crédito e, consequentemente, causa um constrangimento ao consumidor. Isso é fato notório. É fato, sim. E na área de telecomunicações, quais são as principais reclamações? Dentro do posto de atendimento da PUC, nós temos muita reclamação relacionada às empresas de telefonia celular. Então, é cobrança indevida de ligações não efetuadas que vem apurado na fatura mensal. Como a gente estava dizendo, tem a reclamação do consumidor. O consumidor, ele busca o auxílio da empresa, mas o pós-venda, o setor de apoio, em alguns momentos, ele não oferece o auxílio que deveria. E aí, nessas situações, eles acabam formulando reclamações para tentar resolver de uma outra maneira. Mas nós temos empresas de telefonia que já avançaram bastante. Tem uma grande fornecedora de serviços de telefonia que mudou a maneira de gerir as ações civis que tramitam pelos juizados especiais. Eles procuram atender o cidadão lá no PROCON. Então, muitas vezes, o cidadão vai ao PROCON, eles já estão já de prontidão para poder resolver o problema. O problema. Eu vejo isso com bastante animação. Algumas empresas se preocupam, inclusive, com as reclamações formuladas pela internet. Então, tem sites específicos de consumidores e aí o consumidor, ele entra nesse site, se identifica, manifesta a insatisfação e a empresa não espera uma intervenção judicial. Ela já procura o consumidor e propõe uma alternativa, uma saída amistosa, para justamente evitar o litígio, mas mais do que evitar o litígio, tentar resgatar um consumidor em potencial. Nós temos algumas empresas, inclusive, que já ficam monitorando as ações judiciais. E elas tentam procurar o consumidor antes da citação, para tentar resolver. Então, eu acho que isso é consciência, responsabilidade social. Eu admiro muito as empresas que têm essa preocupação de procurar o consumidor e resolver o problema. Eu falei no início do programa, em texto, que, na verdade, as relações estão modificadas, principalmente, com o advento da internet. Para vocês, qual o reflexo dessas compras online, nos respectivos juizados e... Com o advento da internet, na realidade, surge um novo nicho de mercado. Então, a venda física, a venda em loja física, nós temos inúmeros exemplos de empresas que não existem fisicamente. Elas só existem enquanto um site na internet que oferece serviços e produtos. Então, a dificuldade inicial, em relação às transações feitas pela internet, é a mudança de paradigma, mudança de um comportamento social. Em que as pessoas, elas deixam aquele hábito de procurar um vendedor e passam a acessar um link ou efetuar uma venda pela internet, principalmente chamados pelo benefício do preço, né? Porque o custo para se manter um site é menor do que o custo para se manter uma loja física, com funcionários e com despesa de aluguel, de energia. Então, a internet, as vendas pela internet, as transações feitas pela internet, elas expandiram de uma maneira absurda e nem sempre tem o zelo entre o fornecedor e o consumidor. E aí surgem alguns problemas, principalmente qual o problema? O fato do consumidor adquirir um produto sem ter contato com o produto e depois ele não receber o produto, ele fica totalmente desamparado. É um problema que, com o advento das vendas feitas pela internet, é um problema relativamente novo, que não existia anteriormente. E como que essas demandas pela internet são atendidas? De que forma? Porque não há uma regulamentação. Não existe uma regulamentação específica. Existe projeto de lei no Congresso, já discutindo essa questão, para regulamentar o comércio eletrônico e essas transações via internet, de forma geral. Mas, no dia a dia, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, porque não deixa de ser uma relação de consumo. Então, nós temos vários fornecedores de serviços e de produtos que o fazem via internet e que são acionados. E nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor normalmente. O que mudou também é o perfil do consumidor, porque até há pouco tempo atrás, eles se limitavam a ligar no SAC ou então procurar o PROCON e hoje eles vão para as redes sociais. E a rede social tem uma repercussão muito grande e isso, de certa forma, é um avanço, porque agora sim as empresas estão preocupadas em monitorar as reclamações. Porque uma reclamação na rede social, ela macula de verdade e diretamente e de forma rápida a imagem... Essa está sendo uma grande arma. É, ela macula mesmo a imagem do fornecedor. Mas o usuário também tem que saber bem o que ele coloca, porque ele pode ser penalizado, né? Sim, sim, é muito perfeito. Tem a contrapartida. Exato, tem a contrapartida. O usuário não pode escrever qualquer coisa lá, ele tem que realmente, ele tem que ser fiel. Inclusive, nas relações de consumo, o que impera mesmo é o princípio da boa-fé, o princípio da dignidade, da lealdade. Então, as pessoas têm que falar a verdade. Não se pode criar uma situação, não se pode falar uma inverdade, imputar um crime, porque isso também pode ser alvo de um outro tipo de problema. Então, o consumidor pode ter problema se ele falar uma inverdade, se ele imputar um crime a uma pessoa, a uma empresa. O código do consumidor, quando ele foi criado, ele foi criado com o intuito de proteger a parte mais fraca. Por isso que ele tem uma série de benefícios ao consumidor, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova numa relação processual. Agora, no momento em que o consumidor busca a internet, ciente de que se trata de um veículo de informação, manifesta a sua opinião, perfeito, a livre manifestação do pensamento é uma garantia constitucional. Agora, ele tem que ter o limite daquilo que ele diz, da veracidade das informações, a exposição que ele está criando para si próprio, mas também um cuidado com as acusações e com tudo aquilo que ele faz, porque a responsabilidade do consumidor, mesmo ele sendo a parte mais fraca, dependendo da atitude que ele tome, ele vai responder por aquilo em todas as esferas. Eu vou pedir licença para vocês um instantinho agora, para a gente acompanhar uma reportagem. É do Alessandro Azevedo, que foi verificar como as pessoas estão se relacionando com os canais de defesa do consumidor. Vamos lá? Veio a minha fatura, veio absurdo, coisa que eu não tinha utilizado, né, no telefone. E eles não resolviam, eu liguei no ProCompra, quando resolveu eu liguei na Anatel. Então, foi esses dois caminhos que eu utilizei, e a Anatel conseguiu resolver o meu problema. Eu nunca tive, assim, nenhum problema, mas eu costumo olhar sempre na internet, ver as diretrizes, e acesso também, tive aulas aqui do direito do consumidor, procuro acessar o site deles. A primeira iniciativa é procurar a empresa, né, e logo depois é procurar o Procon. E eu desconheço outros meios que eu possa recorrer para poder resolver o problema. Eu acho que a primeira iniciativa é a empresa, e depois o Procon mesmo. Bom, eu nunca tive um problema muito grande, assim, para estar entrando com o Procon, Justiça, mas se eu tivesse algum problema, acho que em primeiro lugar eu iria na empresa, no Procon, talvez, mas talvez eu ficaria meio confusa por onde ir, que eu desconheço quais são os caminhos. Você sabe que existem outras instâncias além do Procon, ou não? Não. Quais seriam? Olha, vou ficar com a pergunta do Matheus. Quais seriam? Bem, eu acho que as pessoas foram bastante sábias ali. Primeiro, procurar a empresa. Ela forneceu o produto, o serviço, então dá uma ligadinha lá no SAC, até para que isso fique constando para futuras estatísticas, controle dos órgãos fiscalizadores, controle do Procon. Então, faça esse contato prévio com a empresa. Se não resolver, procure o Procon, porque o Procon, ele procura atender de forma administrativa e ele normalmente faz um contato direto com a empresa. Então, o número de reclamações resolvidas ali, diretamente com o Procon, de forma amigável, é muito grande. Eles conseguem um bom êxito. E a outra possibilidade, se não conseguirem resolver administrativamente, é procurar um dos postos da Justiça e aí o mais acessível, sem dúvida alguma, é o Juizado Especial. Então, o Juizado Especial Cível tem vários postos de atendimento, são cinco postos de atendimento em Campinas, então o consumidor pode procurar que ele fica mais próximo da sua residência. Nós temos aqui na Unissal, próximo aqui no Taquarau, temos um posto da Facamp, que fica próximo da cidade judiciária, temos a Metro Camp, lá perto da Rodoviária, no Parque Industrial, a FAC, no Jardim Campos Elis, que estão chamando de parque das universidades, e finalmente a PUC, que fica no centro. Próximo ao PROCON. Isso, próximo ao PROCON. Então, posto de atendimento e conciliação da PUC é um dos mais movimentados, é o mais procurado, então por isso que nós sempre aconselhamos o consumidor procurar aquele posto mais próximo da sua residência, porque na PUC nós temos realmente uma demanda natural. E eu gostaria então que o professor falasse a sua continuidade. E só complementando a fala da doutora, a gente tem que lembrar também, a Anatel, pelo fato das telecomunicações causarem grandes reclamações, a Anatel também tem uma atuação administrativa sensível, ela resolve muitos problemas administrativamente, desafogando o Poder Judiciário. Verdade. No âmbito do Juizado Especial Cível, o atendimento da universidade, ele é fruto de um convênio feito entre as universidades e o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça. Então, no caso da PUC, ela fornece estagiários, ela fornece funcionários, ela fornece material de escritório, e isso funciona como um excelente aprendizado para os alunos do curso de Direito também. Então, é uma parceria com o Poder Público que todos saem satisfeitos. O atendimento inicial à população é feito diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 12h30 até as 17h, o atendimento fica disponível. Tem um advogado orientador todos os dias que também é professor da universidade, então é uma pessoa super competente, super capacitada. Muitos estagiários que são selecionados por critério de nota e competência, então os melhores alunos da universidade, eles ficam disponíveis no posto do juizado, e ali a gente faz um atendimento à população, são muitos atendimentos por dia, muitos, mais de 50 por dia em média. E caso não se resolva pelas vias administrativas, aí sim inicia-se o processo judicial, tudo conduzido inicialmente pelos alunos estagiários, mas sob a supervisão da juíza corrigedora. Para a gente esclarecer para o telespectador, em que condições, ou quais as condições para que uma pessoa possa ingressar no Juizado Especial Cível? A só local lá da PUC é no Palácio da Justiça. É, no térreo. Na região central. Isso. Bem, para entrar com a ação no Juizado Especial, basta ter uma causa cujo valor não trapace 20 salários mínimos, se a pessoa for sozinha sem assistente de advogado. Acima de 20 e até 40 salários mínimos, o cidadão também pode usar o Juizado Especial, mas aí a assistência de advogado é obrigatória. Então, para ir em um desses postos de atendimento, pode ir sozinho, desde que a causa tenha até valores, um valor até 20 salários mínimos, e desde que não haja necessidade de uma prova complexa. Então, se não houver necessidade de uma perícia, se não houver necessidade de uma inspeção mais complicada. Mais complicada. Exatamente. Desde que a prova possa ser produzida em audiência, não existe nenhum impedimento. Então, resumindo, para o cidadão que vai acionar alguma empresa e não queira contratar um advogado, se a causa tiver até 20 salários mínimos, ele pode sozinho levar todos os documentos que ele tiver, cópia de contrato, de nota, e logicamente essa demanda não tem uma complexidade probatória. E quais as demandas, as principais? As principais realmente são relacionadas aos contratos de adesão, né? Cobranças indevidas. Cobranças indevidas. Produto não entregue ou entregue com defeito, com problema, que demanda algum tipo de reparo. Então, hoje em dia tem uma grande demanda justamente das relações de consumo. Mas tem também acidente de trânsito. No caso do acidente de trânsito, o cidadão pode pedir uma reparação de danos. Algumas ações de condomínio, discussão de condomínio, alguma coisa dá para... É, mas o condomínio... Não pelo condomínio, o condomínio. Ah, o condomínio. O condomínio, no caso de direito de vizinha, é bom esclarecer que o condomínio não pode ser parte do Juizado Especial. O Juizado Especial é destinado mais ao cidadão, que realmente precisa dessa assistência. E é fácil mesmo? Sim, super simples. Aliás, a ideia da criação do Juizado foi justamente a desburocratização. E o atendimento é magistral. Não tem outra expressão. Eu falo porque tem um envolvimento direto com o Juizado. Antes, também atuei como advogado orientador. E a gente acompanha o dia a dia do Juizado. A solução, o resultado, ele realmente é um atendimento público, um serviço público de primeiríssima qualidade. As pessoas, quando elas buscam o auxílio do Juizado, na grande maioria dos casos, elas encontram um respaldo, elas encontram uma resposta rápida. E é por aí mesmo que o consumidor tem que procurar. Existe algum ônus para o cidadão que entra com recurso? É, exatamente. Então, para a procuração, a pessoa não precisa desembolsar nenhum valor para pagar custas. No entanto, se ele recorrer da decisão proferida pelo juiz, aí sim, ele tem que pagar aquelas custas iniciais que até então ele não pagou, e mais as custas do preparo. Porque o recurso deve ser preparado. E aí, é importante enfatizar também que, para recorrer da sentença proferida pelo juiz, a parte necessariamente precisa de uma assistência de advogado. Porque, na segunda instância, é porque nós temos a primeira instância, onde o juiz decide sozinho, e depois a segunda instância. Nessa segunda instância, onde funciona um órgão colegiado, a assistência de advogado é obrigatória. Então, para a gente poder encerrar o programa agora, esse nosso bate-papo aqui, quais são as perspectivas, na opinião de vocês, em relação a esse relacionamento consumidor-cliente? Todos veem o direito do consumidor como uma área promissora, como um direito realmente previsto para a proteção do cidadão. Então, demorou algum tempo para que todo mundo assimilasse o direito que tem, mas a partir do momento que, através da educação, as pessoas assimilaram esse direito, o exercício desse direito perante o poder judiciário se torna cada vez mais viável e cada vez mais presente. Eu vejo também que, com o estabelecimento do processo eletrônico, eu acho que isso tudo, em conjunto com o Código do Consumidor, em conjunto com a lei dos juizados, somando-se tudo isso ao processo eletrônico, eu acredito que o Estado vai oferecer um serviço cada vez melhor para as pessoas e, assim, os fornecedores, eles se preocupariam cada vez mais também com uma prestação de serviço adequada. Realmente, o Poder Judiciário está investindo bastante em tecnologia para que, realmente, o processo digital desenvolva e, aí, a expectativa de que, realmente, ele ocupe o espaço na nossa sociedade contemporânea. Agora, para encerrar, eu gostaria de, realmente, dizer que a minha expectativa, em relação a fornecedores de produtos e de serviço, é que eles utilizem esses conhecimentos, através das reclamações dos consumidores, essa vivência toda, para aperfeiçoar o atendimento administrativo. porque, se ele atende bem o consumidor, quando ele chama pela primeira vez, ele evita a judicialização do conflito. E a judicialização, além de ser extremamente desagradável ao consumidor, o consumidor fica, realmente, bastante insatisfeito, ela macula a imagem da empresa. E cria-se uma situação que, depois, é muito difícil de ser revertida. E, em relação ao consumidor, também. que procure fazer as reclamações nos SACs, para que esses dados fiquem registrados, e para que os órgãos públicos, principalmente o PROCON, tenha dados necessários para fazer a fiscalização. Perfeito. Antes, eu vou passar aqui para o telespectador. Se ele quiser atendimento em algum dos postos de assistência judiciária, existe um site, é o www.tjsp.jus.br. Eu gostaria, doutora Maria do Carmo, doutor Luiz, de agradecer a participação de vocês e a colaboração para esse nosso tema. Bacana. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri